Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas, a Cade. E o livro que eu tô lendo essa semana é o Cérebro em Alta Performance, onde o autor fala sobre coisas a respeito de como que você aplica as ideias da neurociência dentro do que você tá aprendendo, do que você tá estudando, do que você tá tentando desenvolver. Ou seja, ele parte da ideia científica da neurociência tentando aplicar ela, por exemplo, numa área de empreendedorismo. Mas você pode substituir o empreendedorismo por desenvolvimento de competência também, ok? Então, esse aqui é o mapa mental que eu criei sobre o que eu li hoje. Vou tentar trazer toda segunda-feira um novo vídeo comentando a minha leitura da semana. Mas como hoje foi o primeiro dia de leitura, não vai ter muita coisa assim pra falar. Mas eu quero só trazer pra você algumas ideias e tentar mostrar pra você, na verdade, sobre isso daqui. Isso daqui é uma folha de papel A4, tranquilo, normal. Você pode comprar ela, R$10, R$20. E você vai conseguir capturar as informações que você tá lendo dentro de uma aula, dentro de um livro, dentro de qualquer captura de conteúdo, estudo mesmo. E você consegue colocar ali os pontos que você julgar serem mais importantes. Então você pode imaginar ao assistir um jornal, ao falar com alguém. Você não precisa fazer na hora exatamente, mas você pode fazer depois. Ou seja, durante a nossa conversa teve pontos lá que eu achei bem interessante e eu não quero esquecer esses pontos. Então o que eu vou fazer? Eu capturo aqui, porque muitas vezes o que acontece é que você acha uma informação muito interessante, interessante, mas por você ter esquecido ela 24 horas, 48 horas depois, você nem se lembra. Entendeu? Você nem se lembra que pra você, naquele momento, aquela informação foi interessante. Então o que você faz pra garantir que você não esqueça nunca mais essa informação? Você captura ela. Ou seja, você registra ela em um papel. É claro, vão ter coisas pra fazer depois com essa informação registrada aqui, fazendo dentro da minha técnica de leitura eficiente. Eu explico dentro do curso de leitura eficiente. Eu explico o que você vai fazer em todas as fases da leitura. Ou seja, desde a fase da captura de informação, fase de entendimento, memorização e compreensão pra tipos diferentes de materiais. Mas é importante nesse vídeo aqui que você entenda a importância de capturar. E eu recomendo que você utilize mapas mentais. Ah, beleza. Então o que você pegou do livro que você capturou? Então vamos lá, deixa eu passar aqui pra você. Não sei se tá ficando muito boa essa resolução aí na tela, mas olha só. O primeiro deles é o local... Eu escrevi aqui, local de contato entre os neurônios, sinapse. Então tá aqui, sinapse, local de contato entre os neurônios. Por que que isso é importante? Ó, o seu cérebro, ele tem várias partes. E dentro do livro ele utiliza como metáfora, pra você entender melhor o que ele tá te explicando, que entre os milhares de anos onde o nosso cérebro foi evoluindo, ele usa a metáfora da construção de um sobrado. Então você vai construir uma casa, mas você não tem muita grana, você só tem um lote. Então você constrói uma pequena casa só pra você ir lá e não tomar chuva. Depois, passou os anos, você conseguiu um pouco mais de dinheiro, você vai lá e expande essa casa pra um outro lugar. Então você constrói uma sala, constrói um banheiro, e aí conforme o tempo for passando você vai construindo outras coisas também. Tá me entendendo? Então essa é a metáfora que ele utiliza pra construção do cérebro. O cérebro, ele divide aqui, começa lá com o cérebro reptiliano, que tem um nome que eu não gravei, tronco encefálico, que tá bem aqui, ó. Bem aqui. Tronco encefálico, ok? Então tem essa parte mais primitiva, tronco encefálico, que até se você for pensar no aspecto de jornada do herói, ou seja, as fases onde ele foi se desenvolvendo, você consegue entender que faz muito sentido isso. Porque no tronco encefálico, ele governa, ele pega as funções mais básicas. Então o que controla o batimento cardíaco? O que controla a sua respiração? Tá entendendo? As coisas mais básicas que o seu corpo fica lá fazendo 24 horas por dia, ele é cuidado por esse tronco encefálico ou cérebro reptil, beleza? Então isso é bem interessante, porque é a base, entendeu? É como se fosse o sobrado inicial, depois vem o cérebro límbico, ok? No cérebro límbico, ele governa as emoções e as conexões que essas emoções vão fazer com as outras áreas do cérebro. Então quando você sente alguma coisa, ou seja, uma emoção, uma reação instantânea, isso é transformado, é transmitido para o seu cérebro réptil e pode, por exemplo, alterar a sua frequência respiratória. Então, por exemplo, algumas técnicas meditativas podem resolver isso, mas isso aí já está lá no neocórtex. Tá me entendendo? Então é interessante quando você faz essas anotações de mapas mentais, porque numa folha você consegue ver a visão do todo. Isso aqui é um exercício que eu comecei a fazer, não gostei e risquei. Mas você tem a visão do todo. E aí quando você está fazendo o... Eu chamo de compreensão, ou seja, eu chamo, né? É a fase de compreensão. Você capturou aqui no mapa mental a informação. Agora, não quer dizer que você tem entendido, ok? Que fique claro. Não quer dizer que você entendeu no... O que eu quero dizer com entender? Você consegue falar sobre. Isso é entender. Então quando você está ouvindo o professor, está virando várias chaves, está clicando para você. Aí você poderia falar. Ah, eu entendi. Beleza. Mas você só aprendeu... Eu acho que eu vou criar umas palavras para ficar muito mais claro isso. Mas você só vai aprender quando você conseguir tirar de você o que você entendeu. Então, por exemplo, se... Vamos colocar em números. Se você assiste uma aula minha. Uma hora de aula. Beleza. E aí você começa a falar com alguém. E você pode usar síntese e tudo mais. Mas você consegue falar por cinco minutos. Quer dizer o quê? Que ou você tem um poder absurdo de síntese de informação, ok? Ou você não pegou tudo que tinha para pegar dentro dessa aula. Está me entendendo? Então, o que eu quero falar para você nesse primeiro episódio, nesse episódio do Leitura Eficiente, é que você... Do hábito de leitura, né? O quadro aqui de hábito de leitura, é que você pare para pensar em leitura não como consumo, ok? Consumo passivo de informação, onde o seu foco é simplesmente entender conforme você for lendo. Ok? Então, não é isso que é leitura. A leitura pode ser entendida como você... E aí eu não tenho uma palavra, né? A leitura eficiente é diferente. A leitura eficiente, ela cuida de várias fases para que você não somente leia uma informação e diga para o mundo, olha, eu li o livro X. Não. É que você leu o livro, você entendeu o livro, você aprendeu as coisas mais importantes que você julgou serem mais importantes naquele momento da sua vida. E mais, você consegue se lembrar dessas informações no longo prazo. Me entende? Então, isso para mim é a leitura eficiente. E se você quiser aprender a avançar a sua leitura, a tornar a sua leitura estratégica, eficiente, uma coisa mais avançada, que realmente você consiga ler uma pochila e entender, ler um livro e entender, compreender, mandar para a sua memória de longo prazo, eu vou te ensinar todo esse sistema no curso Leitura Eficiente, ok? No Leitura Eficiente, eu te ensino lá todos os passos que você vai precisar seguir, passar, né? Para que você consiga chegar lá e ler um livro e entender e realmente olhar para o livro e ter aquele monte de informações na sua cabeça que você pode utilizar numa mesa de bar, que você pode utilizar numa prova, que você pode utilizar ao falar com as pessoas, ao pensar sobre a sua vida, ok? Livros, imagina, você leu o livro de filosofia, mas não lembra de quase nada, você leu o livro de história, mas pouquíssimas informações foram guardadas, tem gente que adora ler os livros do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Karnal e do Cláudio Bairro Filho, você lê, você gosta, o jeito como eles escrevem, eu já vi numa palestra, é uma maneira assim, eles conversam, eles sentam para conversar e um redator vem, ouve e transcreve aquela conversa, então é uma maneira bem engajante de consumir a leitura, mas vira aquela coisa mais, não é nem de literatura, mas é aquela coisa de popcorn, de pipoca, você come um snack, você come um balde de salsicha, mas tipo, comeu, passou, aí você não guarda aquilo, não integra aquilo à sua gênese autodidata, entendeu? ao seu núcleo autodidata, então é isso que eu quero para você, por isso que eu criei esse produto, por isso que eu criei esse treinamento, se você quiser, tá aqui o link na descrição, comentários, dicas, críticas, coloquem aí embaixo, se você ainda não se inscreveu, você tem que clicar aqui e colocar o sininho para os outros vídeos daqui da Autodidatas Academy, por esse vídeo é isso, continue estudando e aprendendo, desenvolvendo o seu super cérebro, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.